Eles repetem tanto, 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 essa maneira de ser e de existir que se torna alguma coisa natural, algo permanente, algo repetitivo e cada vez mais fortalecido. Quanto mais você usa um caminho neural, mais forte aquilo se torna. Por isso que quanto mais velho nós vamos ficando, mais de resistente a mudança nós vamos nos tornando. Então quanto mais o tempo passa, mais o tempo voa, mais os abusadores continuam, mais abusadores. E esse comportamento vai se tornando cada vez mais sólido. É assim que a mente deles codificou a realidade comportamental deles. Para que aconteça uma mudança é necessário que aconteçam três experiências que você precisa passar. A primeira é a expansão da consciência. Todo mundo que muda, mudou porque uma hora a consciência começou a expandir. Como assim? Você começou a contestar os seus resultados, você começou a contestar os seus hábitos. Um forte impacto emocional nos leva, sim, a um processo de repensar a nossa vida e abre os caminhos neurais para a mudança. Três. Quando você é colocado, sim, em experiências adversas na vida. Mas existe um gatilho que leva você a realizar essa mudança. E o gatilho é, em todas as três experiências precisam ter algo chamado autoanálise. A neurociência descobriu que essas pessoas não têm capacidade de passar por um processo de autoanálise. Ou seja, elas não conseguem olhar sinceramente as suas necessidades e fazer algo para corrigir aquele comportamento defeituoso. Eles sempre acham que eles estão nessa situação por conta de outras pessoas. Se eles estão passando momentos de forte impacto emocional ou momentos de adversidade na vida, Isso significa que alguém está causando isso neles. E eles estão sempre fazendo a coisa certa. E isso torna impossível um processo verdadeiro e real de mudança. E aí, gente, eles vão entrar num outro processo que é a mudança temporária. Então não se enganem, porque esta mudança que eles apresentam é sempre temporária e não permanente. E aí, gente. E aí E aí